Escuta, você não quer deixar sua casa mais aconchegante, gostosa? Tem uma loja boa aqui na Antônio de Barro, chamada Requinte, viu? Eles vendem tapetes persianas, carpete de madeira com precinho daqui. Não é verdade, Eduardo? Eu vou começar pelo carpete de madeira quality, tá, gente? Olha que bonito que ele tá. Tem várias tonalidades e eles estão vendendo R$ 27,50 o metro quadrado, colocado ou três parcelas de R$ 9,80, que aí fica facilitado pra vocês. Persiana é fabricação própria com o ano de garantia. Persiana vertical em tecido resinado, R$ 17,90 ao metro quadrado, sem a colocação, com o ano de garantia, mas eles têm uma equipe que podem indicar pra vocês. Antônio de Barro e 521, aqui no Tatuapé, o telefone é 942-0044. Requinte.